A segunda rodada do Terrão foi na manhã desse domingo com jogos disputados. O jogo que abriu o domingo foi entre o Sub-20 Milan, que conseguiu a vitória de 3 gols a 1 sobre o time de Santa Rita. A gente começou um jogo meio desligado, tomando gol por bobeira, mas aí nós conseguimos conversar com o professor, ele conseguiu ajustar a equipe e graças a Deus conseguimos fazer os gols e saímos com a vitória. O segundo jogo foi a disputa entre Auto Mecânica Souza e Vila Aeroporto. E quem levou a melhor foi o Auto Mecânica Souza, mesmo com outro time dominando a maior parte do jogo, terminando o placar em 2 a 0. Pelo time ter um entrasamento, um time que foi feito de últimas horas dos nossos amigos, acho que o time atuou bem, acho que conseguimos o objetivo que é a vitória, que é importante, e vamos tentar buscar a classificação que é mais importante. Acho que o placar foi bem favorável para nós, fiquei muito satisfeito com a equipe, jogou com vontade, com raça, com vontade.